E fala galera, aqui quem fala com vocês é a Nise do canal Shindex Brasil e hoje eu vou trazer aqui pra vocês um tutorial pra quem quer curtir um jogo estilo tibia, mas com mecânicas de WoW e vários outros RPGs online, o nome dele é Raven Dawn Então eu vou fazer com vocês aqui no Shindex o passo a passo inteiro pra você ter o seu jogo funcionando, beleza? Vamos lá, primeira coisa é abrir aqui, por exemplo, eu abri o navegador Chrome, eu tô no modo área de trabalho no meu Shindex Aí você vai abrir o Chrome ou o que você quiser e vai buscar aqui, ó, Raven Dawn Online, beleza? Pronto, vai levar a gente pra essa página aqui, o Raven Dawn Online Você vai ter que criar uma conta pra poder jogar, essa conta tem que ser feita no site Então aqui é a minha conta, beleza? Vocês tem que criar uma conta pra vocês Depois de você ter criado sua conta, você vai ter a opção de baixar o cliente aqui na esquerda, beleza? Aí eu vou vir aqui, por exemplo, e vou clicar aqui em Download, como vocês podem ver, Download Now Vou clicar aqui em baixar, né? Aí eu vou escolher aqui, vamos dizer que o meu deck é de 64 Eu vou salvar ele aqui no meu pendrive, não, no meu SD Card E vou salvar ele aqui como o nome Raven Dawn Installer E vou botar aqui o número 2 do lado, porque eu já tinha um Então aqui eu tô fazendo só pra mostrar pra vocês como é que funciona Ele vai baixar, beleza? Tá aqui Vou clicar aqui no desenho da pastinha, pra gente ter aqui todo o caminho Veja que hoje em dia quando a gente tá baixando coisas que tá fazendo download Ele tá bugando aqui o caminho Como é que eu vou achar isso aqui? Eu vou clicar novamente aqui na esquerda No meu cartão SD E agora sim, eu vou procurar aqui o arquivo que eu salvei Raven Dawn, pronto! Ele tá aqui Agora com isso daqui, beleza? Vou fechar aqui o navegador Vamos dizer, já tenho minha conta criada Ok E você vai pegar, vai abrir a Steam Ok? Você pode fechar tudo o que você tava aberto antes Vou deixar aqui aberto só realmente uma pasta Que é a que tá o jogo E agora com a Steam aberta aqui, você vai clicar pra adicionar Adicionar um jogo não Steam Aqui eu vou clicar em explorar Ele já tá aqui, ó Revendar o Stellar 2 Vou abrir ele Ele vai ficar marcadinho aqui Tem que tá com esse Vzinho E aí eu vou clicar em adicionar selecionados Feito isso, o jogo já vai aparecer aqui, né? Raven Dawn Aqui é o que eu já instalei Esse aqui é o que eu tô instalando com vocês Então eu vou focar nele aqui Vou favoritar pra ficar mais fácil de eu achar Vou clicar aqui, ó Vou em propriedades Aqui eu vou trocar o nome E eu vou botar aqui, ó Como eu tô fazendo o vídeo pra vocês Eu vou botar aqui, ó Raven Dawn YouTube YouTube Beleza? E agora é importante que eu colocar o uso do Proton Vou botar aqui o Proton Experimental Fechei Tá vendo aqui? Revendar o YouTube Vou clicar em jogar Ele vai começar a instalação do jogo, propriamente dito Tá vendo que a tela ficou aqui, vamos lá Instalar para todos os usuários É, para todos os usuários É, para todos os usuários Português brasileiro Aí aqui a gente vai deixar ele instalar todo assim Normalzinho Criar um atalho na área de trabalho Eu vou desmarcar E deixa ele fazer a instalação Segue com toda a instalação Concluiu a instalação Vai instalar o C++ Mas, pronto Iniciar a Raven Dawn Ok Deixa marcado aqui Beleza Voltou para a tela aqui A gente vai conseguir agora Ver ele fazer a instalação E eu vou mostrar a vocês tudo Vou mostrar até os problemas Ok Isso aqui leva um pouco de tempo Aproveita que tem esse tempo aqui Deixa aquele like Se inscreve no canal se não for inscrito E compartilha aí o vídeo com os seus amigos Para o canal continuar crescendo Lembrando que na descrição desse vídeo Você encontra links Para você entrar no grupo de WhatsApp No grupo de Telegram E também você pode Dar um join aí Virar membro do canal No grupo exclusivo para membros Também você vai ter o acesso A falar comigo Dar dicas de vídeo Coisas que vocês queiram ver Esse vídeo, por exemplo Ele foi solicitado por um dos membros O Bruno Que está lá no nosso grupo de membros E eu estou fazendo aqui o vídeo A pedido dele E trazendo para todos vocês do canal Que queiram aí jogar um jogo Como o Revendal Lembrando gente Esse processo aqui Está sendo feito Utilizando o cartão de memória Está sendo utilizado O Proton Experimental E está sendo baixado Um jogo multiplayer online Onde eu vou ensinar também Como configurar os controles Agora O que ele terminou A instalação Ele vai começar Aqui A abrir o jogo E a gente vai poder dar continuidade Ao tutorial Beleza Esperar aqui Um pouco Para a instalação continuar Pronto Agora ele vai abrir o jogo Propriamente dito Vamos esperar Demora um pouquinho Outros games Podem ser diferentes Você espera pessoal Não é Não existe uma regra Para a espera De tempo Que você vai levar Na instalação Mas aqui Musiquinha Tudo aberto Beleza Vamos agora Ver aqui Eu vou tirar o som dele Mutar Para não ouvir Aqui embaixo Gente Se vocês fizerem Isso aqui Que eu fiz Mutando aqui Nessa caixinha de som Quando você voltar Para o modo game Seu jogo vai estar Sem som Então lembra De tirar o mudo Quando você fizer isso Beleza Mas esse jogo Em particular Aqui A gente tem uma situação Para instalar Qual o procedimento Normal Normalmente A gente viria Aqui Para saber Onde é que o jogo Foi instalado A gente viria Até Essa parte Aqui Viria na pasta Ponto local Viria na pasta Share Ia procurar Aqui a pasta Steam Cadê Steam Aqui Steam Ia procurar Aqui A outra Pasta Steam Dentro Agora Cadê Aqui App Steam Apps Aqui Iamos Em Compatidata E Iamos Marcar Aqui Modificado 7 minutos Atrás Essa É a pasta Que o jogo Criou Se a gente For Procurar Aqui A gente Vai Achar Certinho O game Aqui Provavelmente Em Program Files Traveling Games Raven Dawn E Aqui Estaria O executável Só que Se você Adicionar Esse executável Para o caso Desse jogo Ele Não vai Funcionar Como é Que a gente Vai adicionar Da maneira Correta Você vai Clicar Aqui Vai Vir Em Sistema No Iniciar Sistema Monitor De Sistema Processos Aí Apareceu Beleza Então Era Fechar E Abre De novo Tá vendo Aqui Raven Dawn Underline DX Traço 17 É Esse Aqui Que A gente Quer Beleza E Isso Aqui Para Mim Que Foi Um Problema Encontrar Então Eu Tive Que Vir Aqui Voltar Para Pasta Steam Foi Assim Que Eu Fiz Cliquei Aqui Em Procurar E Digitei Raven Dawn E Ele Vai Listar Aquele Você Pode Ser Mais Específico Tá Vendo Raven Dawn É Esse Aqui Tá Vendo É Porque Aqui Em Monitor De Sistema Ele Para Aqui No Dx Traço 17 Mas O Nome Continuaria Então Ele É Esse Processo Aqui 4 Minutos Atrás 9 Minutos Atrás Então Ele É Sempre O Mais Atual Aqui É O Que Eu Já Tenho Instalado Então Aqui A gente Vai Achar Ele Eu Vou Clicar Aqui Com Botão Direito E Vou Clicar Aqui Abrir Caminho Em Uma Nova Janela Pronto Olha Lá Em Que Pasta Que Ele Tá Tá Vendo Ele Tá Lá Na Que A Instalação Que A Gente Foi Essa Daqui Só Que Ele Não Está Na Pasta De Aplicativo Ele Tá Na App Data Roaming Raven Down Isso Aqui É Quando Ele Baixa O Atualizador Então Agora Com Isso Daqui Eu Vou Clicar Com Botão Direito Vou Clicar Em Copiar Localização Beleza Vou Voltar Aqui No Steam Vou Clicar Aqui Parar Vou Fechar Não Desculpa Tem Que Tirar Antes O Mudo Depois Que Eu Tirei O Mudo Que Agora O Jogo Tem Som De Novo Aí Sim Agora Eu Vou Pegar Aqui E Vou Clicar No Parar Beleza Ele Fechou O Jogo Lá Agora Eu Vou Gerenciar Propriedades E Aqui Eu Vou Clicar Em Procurar Na Barra Aqui De Endereço Eu Vou Colocar Isso Vou Clicar Em Abrir E Ele Trocou Aqui Tá Vendo Foi Lá Para Aquele DX 17 Ok Incompactibilidade Continuou O Proton Experimental Normal Funcionando Perfeitamente Beleza E Tá Aqui Vou Clicar No Jogar E Vamos Ver Que O Jogo Vai Abrir O Revental Youtube Beleza O Meu Outro Já Funcionava Normal E Aqui Funcionando Normal Se Você Tentou Abrir Ele Buscando Aquele Outro Executável Lá Da Criação Porque Você Já Tá Acostumado Já Conhece Como Funciona Você Vai Ver Que Ele Vai Abrir E Não Vai Funcionar Ele Vai Abrir Vai Ficar Atualizando Ele Vai Ficar No Loop De E Agora De Volta O Modo Gaming A Gente Pode Chegar Aqui Colocar Aqui No Revental Youtube Que A Gente Criou Tá Vendo Ainda Não Jogou Vou Aqui Na Parte De Configuração Do Controle Clicar Aqui Em Controle Disposições Da Comunidade Beleza Você Bota Aqui E Aperta Para Poder Mostrar As Disposições Da Comunidade Se Ele Não Tiver Encontrando Você Pode Vim Aqui Digitar Revental Aqui Aqui O Ideal Gente É A Gente Vir Aqui Realmente E Colocar Aqui Em Disposições Da Comunidade Só Que Eu Acredito Que O Nome Eu Vou Deixar Essas Coisas No Vídeo Para Vocês Verem Que Às Vez Até O Nome Está Atrapalhando Eu Vou Apagar Aqui Vou Deixar Só Raven Down Vai Ficar Dois Raven Down Lá Mas Ok Vamos Lá Agora Aqui Em Controles Disposições Da Comunidade Aí Aqui Está Vendo O Nome Do Jogo Atrapalhou Para Achar Raven Down Deck Está Vendo Aqui Você Vai Ter Vários Você Testa E Vê O Que Mais Te Agrada Qual Dele Está Funcionando Melhor Eu Imagino Que Quando Você Acha Que Alguns Com Like Seria Bom Se A Galera Fizes Isso Mas O Pessoal Não Dá Entendeu Não Dá Like Esse Daqui É O Que Eu Tô Usando É Esse Versão 1.3 20 24 É Isso Que Eu Tô Usando No Meu Lá Raven Down Best Control Eu Vou Aqui Vou Colocar E Vou Aplicar Ele Beleza Pronto Já Tá Lá Aplicado E Agora É Só Abrir O Jogo E Curtir Se Você Quiser Botar Suas Capinhas Você Vai Lá Normal Vai Minimizar Aqui O Jogo Apertar O Steam Aqui Vai Clicar Aqui Início Beleza Vai Apertar O Start Em Cima Alterar A Arte Do Jogo Você Tem Que Tá Com Plugin Olha Raven Dau 2023 Colocou E Aqui Você Vai Ter Todos Os Ícones Para Você Poder Alterar O Seu Raven Dau Colocar O Que Usa Usa Login Login Pronto Entrar No Mundo Conectando E Aqui Estamos No Jogo O Raven Dau Rodando Bonitão A Imagem Muito Parecido Com Valendo O Seu Tem As Rodinhas As Coisas Que Você Pode Fazer Aqui Selecionar Tudo Bem Configurado No Controle Galera Então Mais Uma Vez Obrigado Por Deixar O Seu Like E Nos Vemos No Próximo Vídeo Vez